Leriana Timur, a tolheira que nem, a foi encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana nem. Sefe Estado-Maior, General FFDT, no Moçanesan, em uma resistência, considera no FIERCATAC, Timor-Leste, FIERBALULIC, NBCA Segura Timor-Oansira, o se coronavírus, mas pela o significa, se não se rato lá cumpre para regra, nem o governo estabelece, o que houve a prevenção da transmissão do Covid-19. Também, Leriana Timur, apela a autoridade local, a tolheira o controle máximo da população, o que prevê-se, se mora, 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 se mora. E o Itateca vai ter raio, que foi, saiu esse conflito, fundo, e depois condições lá, ia, boa, terné, se é com Itacara que não sai. Mas Ita sempre fia, vai ter a tradição, ter a cultura, ter a raio Lulic, ter a folulic, ter a matibia, terné, tudo, Itacara, lavela, tamã, todo, ter a raio. Porque sem mãe, Ita não é situação, condição, Ita agora, Ita ia, tem curativo lá, ia, at cura, at mora de fila falina lá, ia, lá ia. E bel, acontece desastre, Ita, Ita, o único que acontece, e vinte e quatro anos lá, Ita não é, Ita não é, patriotas, rio, atos ruas, maté, né. Da Lulma, liu de nemocia, mas a raio nem cataca, e te fiar na fátima, e tem a cultura, tradição, a catala mãe. Então, se é curativo lá, ia, agora tem que, prevenção, mas tem que ia, tem que preventivo. Prevenção nem bem que agora, Ita era da água, circulação, o Itoã, lá ia manifestações, lá ia reuniões, boatecer, né, outro. Da Lulma, Ita, né, polícia nacional, o Itoã, exagero, o Itoã, aliu, boate, né, beque, lapo, dia, alô, né, mas tem que, Ita, né, lá os problemas, né, Ita tem que compreende, porque Ita, né, lá o é, Ita, Ita, bevira, coronavírus, né, o é, por exemplo, Ita, reba, né, Da Lulma, siramai, manifestada, lamenta, vem lá, lá, há muito com nós, a polícia, vai, deando lá, o que é, tá, boatecer, né, outro, né, mas a gente, até que, a ministra, a moto, o comandante de polícia, a tarefa, boatecer, né, beque, lá de um dia, que, a Ita, é, na comunidade, né. Desde a Lulma, o Rolma, o Ministério da Saúde, declara, ia, Timor-Leste, não ia, positivo, para a Covid-19, Há, a população, ia, capital, díli, pânico, balão, decide, mantém, ia, díli, no balão, decide, desloca, para o município, selo, rodevita, ato, coronavírus, ladra, e, bacira. Enquanto, agora, Timor-Leste, se mantém, hila, o caso positivo, e, daba, Covid-19, no, da, unê, em, anebe, se, hala, quarentena, hamutu, kato, si, arrecen, no, sirnebe, consegue, passa, ou, na, ou, si, quarentena, durante, loron, sanor, sinhad, hamutu, kato, suru, arrecen. Lolita Cabral, Tito Livio, GmN Tito Livio, GmN